E aí galera, beleza? Capizé na área? Estamos de volta com Civilization VI, estamos de volta jogando de Holanda, jogando de Guilhermina, vamos pegar aqui mais um Great Engineer, 3 amenities mais 4 de housing para uma cidade, vamos ver qual cidade vai precisar disso. Tem umas cidades aqui que precisam de amenities de housing, a gente pode usar nelas, você bate aqui, você mata isso aqui, bom, me bumbi, Stock Exchange, aqui, Lods, você faz um sewerzinho, vamos dar uma olhada lá no report dele. Para a cidade, para a gente ver onde que a gente precisa, no Happiness, Happy, 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 Content, 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 Displeased, o Threat e o TheHag, são minhas cidades, inclusive são minhas cidades principais aqui. TheHag é uma boa, vamos mandar para TheHag, o Threat, não sei se tem duas, se esse cara tem duas cargas, se tiver duas cargas a gente manda. Hum, você, Bomberzinho, você vai se mudar, vai se mudar para cá. Aliás, a gente tem um Fighter também, o Fighter estava aqui ó, voando aqui que nem um doido, aquele aqui. Jet Fighter, muito bom, e aí depois o senhor vai sair daqui, né? Leading. Water Park, não, já tem Water Park aqui, não precisa. Sydney Opera House, né? Neighborhood. 10 de 14, eu mesmo não preciso. Não precisa de nada, faz um Builder, o Builder precisa ainda. O Threat. Faz o... O que que a gente faz aqui? Vamos fazer unidade, né? Vamos fazer unidade. 10 turnos para outra arma de submarino, muito tempo, acho que é mais fácil comprar do que... Acho que é mais fácil comprar do que manter isso aqui. Então... 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 É... Faz isso aqui. A gente quer mais dinheiro. Mais dinheiro. Você... Você... Você Counterspiei mesmo. Acho que aqui é o melhor lugar mesmo. Para fazer o Counterspiei, pronto. Mais enviados, como eu disse, agora temos 7. James Joyce, muito bom também. Esse livro é legal. Aqui, The Hag, é que a gente precisa melhorar. Tem duas cargas, então a outra a gente manda ele lá para o Threat. Mais 3 amenities, mais 4 de rounds. E vamos conferir? Esse é The Hag mesmo. Seed status. Happiness displeased. The Hag e o Threat. É isso aí. Então... The Hag. Eu acho que eles só atualizam no próximo round. Vocês... Vamos ficar por aqui assim, só para dar uma garantia para a gente. Você... Sobe. Você... Ah, aqui, ó. Meu. Artilharia pode voltar para a cidade. Você pode voltar para cá. Avião. Ó. Você já foi, né? Esse avião aqui. Migra para onde? Acho que ele pode vir até Krakow. Você... É. Paciência. Outro avião. Vem até Krakow agora. Você, meu amigo. Vem até Rocklaw. Você segura. Você fica aqui mesmo. Aliás, a gente pode construir um outro destroyerzinho aqui. Só para... Que você é o único que está estranho. Ah, não dá para construir aqui, né? Ah, destrói aqui. Tá bom. Então você vira uma armada também. Você vem para cá para poder migrar de cidade em breve. Você segura. Você segura. Você segura. Se ele vier com gente daqui, a gente precisa ter um pouquinho de... Defesa. Será que você mata aquela unidade, finalmente? Não matou. Ficou com um de vida. Um de vida. É, não. Agora é um x1, minha filha. Agora é eu contra você só. Só nós dois. Claim great person. Mais um de trade route. Mais amenities que a gente precisa. Essa cidade aqui. Onde você fica? Você fica no meio do nada. Não vai ter grandes utilidades, não. Pode fazer outro builder para cá, de repente. Não vale muito a pena nada nessa cidade, não. Poznan. Builder. É, sewer, quer dizer. Groningen. Vamos continuar ganhando mais um dinheiro aqui por enquanto. E... É, tá bom. Esse bomber aqui, pode ficar aí mesmo. Você vem até aqui e me dá mais um trade route. Que a gente pode, inclusive, utilizar aqui. Manhattan Project fica pronto em um turno. E aí, meus amigos. Vamos fazer bomba atômica. Boom. Fazer boom nesse sujeito. Aqui. Vai para Leeds ou Bruxelles. Vai para Leeds, não. Leeds é melhorzinho. Você aqui pode esperar. Que ele não vai conseguir fazer nada lá de longe. Você migra para o Threat. Será que a gente já pode botar alguém de volta aqui? Não, três turnos ainda. Que coisa chata isso. Você espera. Você espera. Ele vai fazer uma cidade aqui mesmo? Faz o menor sentido. Ele vai perder a cidade e não vai ganhar nada com isso. É uma besta se ele fizer isso. Esse Builder ajeita isso aqui embaixo. Você daqui vai para... Cá. Você daqui dá para migrar para lá direto? Não, né? Não. Então a gente vai ter que fazer a filinha do retardado. Do idiota, do imbecil. Devagarzinho, devagarzinho. Você fica aqui mesmo. Você fica aqui mesmo. Você fica... Aqui mesmo. Aliás, Zanzibar, vamos fazer o seguinte. Repara isso aqui antes. Tem mais alguma cidade que tenha que reparar. Você também. Antes da Granary, você repara. Pronto. Você alerta. Você alerta. A gente tem noção do que está acontecendo. Você mata esse troço, pelo amor de Deus. Finalmente matou. Muito bom. Você alerta para a gente andar esses turnos mais rápidos. Construirmos a bomba atômica. Atacar a bomba lá em Londres. E etc. E ser feliz. Está fazendo um dinheirinho para ele. Mais um dinheirinho para ele. Mais outro dinheirinho dele. Você passou por level. Neutralizar a governadora. Siphon funds. Outro... Agora a gente vai avançar aqui por baixo ou por aqui? Talvez os marios nucleares sejam melhores Do que... Do que avançar por baixo. Modernos. Bem que isso aqui é bonzão. Vamos pegar isso primeiro. Outra vez. Future Civic. Essa cidade aqui... Build nuclear device. 9.1. Você... Amente para baixo. Quem que... Pode também fazer mais alguma coisa de útil para a gente aqui? Opa, peraí. Aqui dá para fazer um... Dá para fazer um... Holder. Mais amente mais housing. Vamos ver se já está usado lá, aliás. Como é que ficou aqui? Happiness... Happiness... Guns, que puteole... Mas aquelas duas que eu estava falando... Que eu já não lembro mais os nomes... O Thread... E The Hag. Já deve estar resolvido. Não vou nem conferir não, porque eu sei que está resolvido. Choose production. Ah, meus amigos. Aqui é a hora do... No que é o que vai? Hohohoho. Cinco turnos. Você... Você pode ir para... Zanzibar. O outro... Ibanza mata. Porto e tudo mais. Governador... Ah... Dois turnos. Vamos... Dar uma promoção nessa mulherzinha aqui. Comprar distritos com dinheiro. Mh... Não. Ah é. Era esse aqui que eu queria promover. Você bate aqui. Você mata aí. Ah, esse tanque aqui também podia se movimentar, né? Esse tanque aqui eu tinha esquecido dele. Ah não, mas ele está no lugar certo. Ah, ele está no lugar certo. Aliás, falar em lugar certo... Ainda está com... Desconto? Tá. Ainda temos outra artilharia. Vamos ver aí. Artilharia. Vai. Artilharia. Vai. Vai. Você. Você é aquele que melhora tudo que é em casa, né? Olha lá. Os espiões operam. É... Você vai ter que ir para casa. Você vai para... Groningen. Você vai para o Mibanza Combo. Você fica aí mesmo. Você, vião. Voa para cá. Não sei se chega em Londres. Dessa distância. De repente a gente precisa fazer... Bom, uma coisa que a gente vai precisar fazer, sem dúvida... É... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai precisar fazer isso aqui. Outra mecanagem de infantry. Outra mecanagem de infantry. Para a gente passar para o lado de cá. Ela sair da água para tentar chegar em Londres. Ou melhor, um tanque. Quem sabe aquele tanque... Esse tanque já está aqui. E você mesmo, tanque. Você vai sair daqui. E vai dar a volta para vir para cá. 10 minutos. Putz. Você dorme. Você anda para cá. Fica por aqui mesmo. Só para constar. Você pode atravessar para lá. Capezinha, mas você podia já matar ela. Provavelmente. Provavelmente sim. Por outro lado... Eu quero uma vitória acachapante. Destruidora. Massacrante. Não quero vitóriinha não. Entendeu? Então, por isso... Vou só esperar chegar em alguns aviões aqui. Olha a quantidade de unidade que ela tem. Isso aqui é bomba atômica só. A bomba atômica resolve na hora. A gente pode... A gente joga a bomba atômica que pega 2 de distância. A gente joga ela aqui. Vai sobrar tipo 1 unidade que a gente consegue matar com os aviões. Aliás, aqui a gente tem 4 espaços para aviões. Vamos fazer logo uma graça aqui. Não deixa... Deixa nada. Vamos embora. Bomber. 2, 3, 4. Temos 4 espaços para aviões. Já vamos preencher. Com 4 aviões a gente consegue dar bastante dano. Não estou vendo nada de antiaérea. Dela. Essa cidade a gente precisa tomar urgente. E essa cidade aqui é a capital dela. Porque aí são as duas capitais que ela tem. Aí acaba o jogo. Cinco turnos para o meu prior device. Aí o negócio vai ficar bom. O tanquinho não pode sair daí. Até porque você não ganha muito XP com essa brincadeira não. Então vem descendo. Você tem de 4 de attack range. Não tinha um... Não tinha um negócio aqui? Tipo um observation balloon? Não tinha? Não tinha, acho que não tinha. Bom, que seja. É... Aliás, eu nunca testei. Espera aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Será que isso aqui com observation balloon atira a 2 de distância? Vamos descobrir em breve. Sim, atira. Agora sim fica razoável. Tá bom. Me pinda. É curto. Você passa de turno. Vocês começam a matar se a gente ganhar um XPzinho. O XPzinho é sempre bom. Mas shinigá aguenta. Você. Vamos roubar um dinheiro aqui então, né? Você espera. Você é o Bomber que vai ter que atacar Londres, ah não, já tem um Bomber aqui para atacar Londres, então você pode ficar aí mesmo. Aqui, só se eu fizer, não, aqui, já sei, olha aqui ó, Olives, isso aqui também. Você pode migrar para cá, você sai daí e vem para cá, Rocket Artillery, acho que essas cidades aqui não vão ser destino de ataque deles não, mas fica aí, fica aí, não custa. Você também fica aqui, não custa. Essa cidade aqui podia... Manda o trader para Amsterdã, vai. Você pode atacar lá. Agora sim, agora sim um dano de verdade, fala sério. Ele roubou o Mibanzacongo, ele voltou para o Mibanzacongo. Não quero aquecidade de ataque. Não é sério. Ué, não dá para atacar? Não. Continua com a de ataque range, não presta o teste. Eu acho que eu já tinha feito esse teste. Bom, anyway, morrei. Vamos subir ali rapidamente. Research Lab, nem precisa mais. Um Builder aqui não é nada ruim. Aqui, Worktop Factory, Worktop, Source, Source. Aliás, Source em primeiro lugar. Tchitiriririri. Que cidade é essa? Uthrath. Agora tem bastante espaço aqui, não precisa de coisa agora não. Que tal a gente produzir mais um nuclear device? Enquanto isso, você... Vem pra cá. Amsterdã. Você continua aqui fazendo a sua inutilidade, porque você não conseguiu prender ninguém, né? Isso é um xerarolo. Babylon. Avião pode virar. Você... É, faz o counter spy aqui mesmo. Faz o counter spy aqui mesmo. Você tem que arm... Ó, temos aqui um... um submarino escondido aqui, hein? Isso não é bom. Bom, vamos migrar esses bombers aqui, ó. Rebase pra cá. Rebase pra cá. Rebase pra cá. Rebase pra cá. A gente tem uma visão melhor das coisas. Conseguimos enxergar o submarino dele, que vai ser um dos nossos... Melhor... A melhor gestão de ataque. Você pode trocar de lugar... Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Chegou aqui. Anda pouco isso aqui. Aliás, você... Modern and Atomic. É... Acorda... Dar mais um de experiência de combat strength. Tá. Você... Vamos fazer isso com o nosso amigo aqui. Pronto. Cadê? Cadê? Ah, o negócio tá grudado aqui. Beleza. Você... Espera aí mesmo. Você tá igual. Você tá bom. Tudo nos preparativos... Pra essa guerra final. Você sobe pra cá. Você espera. Eu preciso só das bombas atômicas. Duas bombas atômicas. Pra gente atacar no... No mesmo turno as duas cidades. Me bamba. Me bamba. Faz um spike. Quem que tá fazendo também? Olha aqui você. Cancela isso aqui. Rebase. Rebase. Nossa, o rebase desse Jet Fighter também é curto pra caramba. Então vai o rebase pra cá. Levar uns potinhos. Genever. Genever. Builder. Preciso de várias coisas aqui de Builder ainda. Você conserta aqui. E Builder. Aqui. Que que o bagulho é tenso, velho. Que aqui que o negocio vai ser feio. Pega Campus Research Right. Só pra gente ganhar um dinheirinho por turno. Você Roma. Encampment Training. Pra gente ganhar um negocio por turno também. Deft. Faz um Harbour. Você tem que ir escuro aqui primeiro. Eu tinha alguém que dava pra dar upgrade. Quem era? É você. Esses Observation Balloons vão virar drone. A gente consegue enxergar mais longe. Onde que tinha? Tinha mais um aqui no norte. Você. Você espera. Você espera. Você espera. Você espera. Você espera. Nove mil e tanto. Tá beleza. Estamos indo bem. Eretria. Vamos mandar esse trader pra um lugar que importe mais tipo Amsterdam. Você espera. Você espera. Você espera. Pode vir até aqui, oh. Rocket Artillery Rocket Artillery Rocket Artillery Hum... Mais dano contra a lenda Vocês vão vir Encher nosso saco aqui em breve Ah, fugiu agora que você viu que eu estou te vendo, né? Sapecão Você nunca pode planejar o futuro, pelo passado. Você tem que vir pra cá. Aliás, vamos deixar aqui uma escolta de um... Mais um Civic. Posso dar Assign nela de novo. E vai ser pra Groningen. Você aqui... Ah, nem... Se não serve de nada, então faz... Arbor Shipping. Vamos comprar, aliás, aqui uns Traders. Ahm... Efesos... Sewer. Shoes Production aqui. Aqui... Fergiu. Aquário. Aquatic Center. E aqui... Poznan. Arena. Azul. Estádio. Você só espera. Você cola ali. Essa galera aqui manda pros lugares que me dão mais quatro. Será que vale a pena eu trocar alguma coisa? Já dei os Upgrades. Volto pro outro dinheiro lá. Cadê o dinheirinho? Aqui. Ahm... Campus. Ainda preciso. Ainda preciso. Incrises pra... Um... Dinheiro por cada enviado. Isso tudo a gente tem que manter. Vai. Aumenta um pouquinho só isso aqui. Senzinho. Jet Fighter. Pra onde você pode ir? Olha como... Como vai pouco esse bicho. Não sei nem se ele vai conseguir passar daqui pra cá. Nem sei. Você eu sei que passa. Você é top de linha. Capa de revista. Você... Ali. Matar aquela coisa lá, né? Isso aqui. Faz um negócio desse. Depois faz um Polder aqui também. O cara escapou, mas não fez nada, né? Amsterdã. Opa! Conseguimos fazer... Perdão. Vamos fazer mais uma missão. Temos mais um carinha. Me bumbi. Essa cidade aqui é muito aleatória. Vamos comprar um... Fazer um Builder, não. Tem coisas aqui que ainda dá pra melhorar. Rocklaw. 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 Piaque. Porte. Tua. Pronto. Você que passou de leve destruiu... O negócio dele de mandar... Foguetinho pra cima. Haha, moleque bom. Você também não leva tempo pra chegar. E você neutraliza o Governador mais rápido. Hum... Neutralizar um Governador aqui daqui a pouco. Tipo... Esse cara aqui, sei lá. Tem alguém em Londres? Não, não tem ninguém em Londres. Amsterdã vai pra Cracovia. Cracovia vai terminar a Torre Eiffel, velho. Nem lembrava que eu tinha mandado fazer a Torre Eiffel. Então... Você faz uma musiquinha aqui. Você... Migra aqui pra Amsterdã também. Doze mil coisinhas. Drone fica quieto. Vai começar a fazer também esses troços. Será que você consegue chegar lá? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acho que não. Mas... We can try. Você bate aqui. Você faz um powder. E depois você vem até aqui. Você fica aqui aguardando. A gente vai ter que ficar muito ligado nesses submarinos aqui, cara. E ele tem submarino atômico. Que é justamente o que eu estou pesquisando agora. Que é um bichinho chato. Você conserta isso. Depois vem pra cá. E é isso aí. Espero que vocês ainda estejam gostando da série. O próximo vídeo acaba. Porque a gente completa em quatro turnos um nuclear device aqui. Em Amsterdã nós já completamos o outro nuclear device. Certo? Certo. Em mais quatro turnos a gente completa um terceiro. E a gente garante que vai dar pra destruir a maior parte dessas unidades dele aqui. E invadir as cidades. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal. Curta a nossa página do Facebook. Conheça nosso Instagram. Nosso Twitter. E o nosso Twitch. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!